Mais um caso desvendado aqui pela Divisão de Investigação Criminal de Criciúma no que diz respeito a homicídios. Estamos aqui com o delegado, o coordenador da DIC, André Borges Milanese, que cuida dessa parte aí dos homicídios, porque descobriram que um que já morreu é quem cometeu um duplo homicídio que aconteceu no ano passado. Aliás, uma das pessoas morreu de graça. Estava pendente ainda essa investigação, delegado. A polícia não tinha ainda conseguido deixar tudo assim tão elucidado e agora sim descobriu-se que o Nicolas, que já morreu, teria participado. Isso, esse foi o homicídio do Marcos Subac e do Paulo César Padilha. Os dois foram assassinados no dia 5 de fevereiro do ano passado, ali nas mediações do trilho. E lá na data dos fatos a gente já percebeu que o alvo realmente era só o Marcos Subac, porque o Marcos Subac levou mais de 10 tiros, havia um rastro de estojos de pistola em direção ao Marcos. As pessoas foram atrás do Marcos para matar mesmo, enquanto que o Paulo César estava ali junto do Marcos, acabou levando um tiro no quadril, só que foi um tiro grave, que acabou levando ele à morte. Um tiro apenas. E ele fugiu para o outro lado e ninguém foi atrás dele. Então tudo indica que realmente era só o Marcos Subac que era o alvo desse homicídio. Isso se confirmou durante a investigação. Desde o princípio nós tínhamos uma linha investigativa apontando para esse adolescente, o Nicolas, como participante, porque o carro que usado no homicídio, um Citroën C3, teria sido furtado por ele, depois na sequência queimado por ele, ali nas mediações aqui da cidade. Só que durante a investigação a gente não conseguiu comprovar isso. Não achamos testemunhas ou provas, aprendemos algumas armas, foi feita perícia, mas nada se comprovou. Mas havia um indicativo muito forte que o Nicolas teria participado. E agora o Nicolas veio a falecer no mês de fevereiro, num confronto com a Polícia Militar. E depois desse fato, algumas pessoas que sabiam disso resolveram ter coragem para informar que o Nicolas tinha participado. Inclusive um deles, que confirmou essa informação, era um parceiro de furto de roubo do Nicolas. Então a gente entende que esse depoimento desse presidiário, inclusive, que está agora preso, é um forte indício de que realmente a nossa investigação estava certa, que o Nicolas participou desse crime. Havia outra pessoa junto, uma ou duas pessoas. Essas pessoas ainda não foram identificadas. Mas para a Polícia Civil, em parte, esse crime já está solucionado. O que para nós é importante, mesmo com o Nicolas falecido, é um caso que foi esclarecido, para que a família tenha ciência de quem foi a pessoa que fez esse mal para o seu familiar. O Nicolas, ele inclusive já tinha antecedentes por outros homicídios também? Já, no ano passado mesmo, ele praticou um outro homicídio, contra o Micael Pavão. Foi um tiro acidental. O Nicolas estava manuseando a pistola ali na beira do trilho. Esse Micael Pavão, vulgo seco, estava sentado ao lado dele, usando droga, e ele acabou dando um tiro acidental, que atingiu esse Micael. Eles, o próprio autor, o Nicolas, com um amigo, levaram o Micael até o posto de saúde, mas ele foi a óbito e não conseguiu reanimá-lo. Então, ele já tinha esse homicídio. E o Nicolas era um, quanto mais, autor de furtos, roubos, um rapaz bastante perigoso. Como falei, foi a óbito agora, no começo do mês de fevereiro, durante um confronto com a Polícia Militar. Outro caso, delegado. O caso daquele homem que estava praticando gestos obscenos ali pela região da cidade mineira. A gente divulgou a imagem dele aqui. Vamos divulgar de novo, inclusive, um retrato falado. Como é que está essa situação? Através do retrato falado, que foi veiculado aí na imprensa, algumas pessoas ligaram para a DIC, para passar informações no nome de suspeitos. Nós chegamos a identificar algumas pessoas que realmente moravam naquela região, eram parecidas com o retrato falado. Essas pessoas foram mostradas, apresentadas fotos para a vítima, e a vítima não reconheceu elas como sendo o autor desse ato obsceno, ou até uma tentativa de estupro, dependendo da análise melhor dos fatos. Esse caso continua sem esclarecimento, mas o que importa à polícia também é que, desde quando esse caso foi levado a conhecimento público, cessou esse tipo de fato. Mesmo que, de repente, a gente não consiga esclarecer, que pelo menos sirva para que essa pessoa que praticou esses atos não faça mais. E a gente pede, novamente, que alguém saiba quem é essa pessoa, que ligue para o nosso disco de denúncia, 181, ou para o nosso telefone aqui, o 34619800, para nos informar. E também as mulheres, as pessoas que são vítimas desse tipo de crime, que procurem a delegacia para registrar a ocorrência, para que a gente possa tomar conhecimento e investigar o caso. Então, vamos lá.